Fala galera, eu me chamo Rinash Work e no vídeo de hoje vou falar de Delta Force. Sim, já faz bastante tempo que eu não falo de Delta Force aqui no canal. Já saíram várias notícias, várias novidades envolvendo Delta Force e tudo isso eu simplesmente não noticei absolutamente nada aqui no meu canal. Por que? Para início de conversa. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco da minha relação tanto ruim como boa com o Delta Force. Então eu vou dar os dois lados para vocês aqui que eu me encontro com o Delta Force nesses últimos períodos aí de notícias que tem saído dele e do que ele tem feito também. Como vocês podem ver, a gameplay que está passando de fundo não é de Delta Force, é do Battlefield 2042. Pode soar um pouco preguiçoso da minha parte ter feito isso, mas é justamente, eu quis realmente fazer isso. Por que? Porque preguiçoso é o que a desenvolvedora Tim Jade está fazendo com a gente aqui na América do Sul. E isso me desanimou bastante em relação ao Delta Force. Nós tivemos praticamente um mês de Alpha, de testar o Alpha. E beleza, acho que o mês até foi um pouco demais porque eles entregaram poucos conteúdos lá e tem que ser assim mesmo, Alpha é assim. Eles podiam ter feito um Alpha um pouco menos de tempo, mas enfim, não entra a questão. A questão é que eles fizeram Alpha e depois do Alpha, para mim, eles só têm dado mancada aqui com a nossa região. E portanto, me desanimou bastante minha relação com o Delta Force. Lá na época do Steam Fest, eles prometeram servidores sul-americanos e simplesmente não entregaram. E ainda teve o seguinte, nós ficamos na expectativa de servidores sul-americanos. Aconteceu o primeiro dia, não tinha servidor, aí eles avisaram que estavam trabalhando para ter, não sei o que, não sei o que. A gente ficou esperando e acabou que não teve servidores de jeito nenhum sul-americanos na Steam Fest. Então, a gente ficou lá só de besta mesmo. Nós temos agora um teste técnico que está rolando de novo, de uma forma meio fechada, só para pessoas convidadas. Começou aí no dia 25 deste mês de novembro e vai até o dia 29, esses cinco dias aí. E de novo, não temos servidores sul-americanos. São servidores norte-americanos, europeus e etc. E então a gente fica meio que jogado, esperando que no dia 5 de dezembro, quando tiver o Open Beta, tenha um servidor sul-americano. Eles já falaram que vai ter, mas simplesmente não dá para confiar mais nessas afirmações deles aí, porque eles não estão entregando o que eles estão se comprometendo a fazer. Eles falam, chega na hora, dá uma desculpa e não acontece. Isso me desanimou bastante, tá? Eu acho um desleixo muito grande aqui com a nossa região, porque não é nem só o Brasil, é a região sul-americana como um todo. E a questão do ping desanima bastante. Então essa forma desleixada que eles têm tratado a gente me desanimou. E é por isso que eu também estou fazendo esse gameplay do Battlefield 2042 atrás aí, porque eu também estou desleixado para fazer esse vídeo. E também porque eu não noticei nada do Delta Force e assim por diante. Desencadeou aí um efeito dominó em mim, todo esse comprometimento deles que eles não tiveram com a gente. Então eu estou esperando que no Open Beta tenha um servidor sul-americano, mas eu já estou meio na duvidoso em relação a isso. Então só esperando chegar mais próximo aí do Open Beta para a gente ter uma certeza absoluta. Essa é a parte ruim que eu tenho para fazer nesse meu vídeo aqui em relação ao Delta Force, tá? A parte boa é justamente todas essas melhorias que eles já aplicaram nesse teste técnico que está rolando aí nesse momento. Até vai até o dia 29 de novembro, até o dia 30, não lembro exatamente o dia que acaba. Mas já é visto uma melhoria bastante significativa por parte de qualidade de vida do Delta Force e também na fluidez da própria jogabilidade do jogo. Essa fluidez foi algo que eu comentei bastante aqui para vocês. Isso tem a ver um pouco da Unreal, tem a ver um pouco da Engine que eles estão usando. Na verdade não sei se é Unreal, da Engine que eles estão usando. Então vai ser um pouco diferente. Se a gente for comparar o Delta Force com o Battlefield, a gente vê que o Battlefield, o jogo menos fluido do Battlefield, era melhor do que o Delta Force na questão da jogabilidade. Isso eles já melhoraram, deixou mais fluido. Então tem questões aí, por exemplo, de animações que era muito travoso. A questão de você pular obstáculos aí também era muito horrível. Tudo isso eles melhoraram. Isso tudo é qualidade de vida para o próprio jogo. E é bom ver que eles ouviram a galera e conseguiram implementar tudo isso no jogo. Então quando você for jogar lá no Open Beta, caso tenha servidores sul-americanos, você vai notar uma diferença bastante agradável nessa questão da jogabilidade. Então isso é um ponto super positivo, porque nesse início aí deles aí, do Alpha e tudo mais, eles realmente estão ouvindo o feedback do pessoal, estão entregando em forma de implementações dentro do jogo. E a gente está vendo essa diferença que tem acontecido com o Delta Force. Ele tem evoluído justamente para poder agradar todo mundo. Dessa forma a gente pode dar um pouco de confiança para eles, apesar deles serem duvidosos. Eu volto a mencionar de novo aqui uma parte ruim, que é, por exemplo, o caso que eles tiveram em relação aos bots, a inteligência artificial. Inicialmente, eles não falaram nada que o jogo teria bots, eles ficaram calados. E depois, depois de muita insistência por parte da comunidade, por parte dos criadores de conteúdos, eles finalmente abriram o jogo, falaram que sim tinham bots e deram toda a desculpa lá para eles de que era para fazer o matchmake mais rápido e tudo mais e beleza. Só que assim, eles foram muito duvidosos nisso, eles poderiam ter sido muito mais abertos da forma que eles têm sido em relação à própria comunidade, esses feedback que eles têm ouvido. E na questão dos bots, eles já foram um pouco duvidosos, assim como os servidores sul-americanos. Fechando a parte, esse pequeno, breve comentário da relação ruim aqui, tá? No todo o resto, eles têm entregado pelo menos o que eles têm ouvido e a gente tem sentido essa diferença. E não só por isso. Eu quero também que o Delta Force dê super certo, que eu quero que tenha também servidores sul-americanos, porque eu já falei para vocês em outros vídeos que ele é uma super opção para a gente estar jogando enquanto espera o novo Battlefield. E até mesmo para aquelas pessoas que já querem um jogo novo, não se importam mais com franquia, nem COD, nem BF, tá querendo jogar um novo FPS aí, que seja algo parecido com o Battlefield, sem ser Battlefield, então o Delta Force é uma opção super válida de FPS como um todo. Ele tá oferecendo vários modos diferentes, tanto o modo extração como o modo parecido com o Conquista do Battlefield, entre outros como o próprio Ruptura. Enfim, então com toda essa entrega aí de conteúdo, sendo similar ou não ao Battlefield, sendo copiando ou não o Battlefield, seja o Battlefield 2042 ou a franquia como um todo, resta uma opção boa no mercado aí que vai se diferenciar, a gente vai sair um pouco daquela mesmice de ser só BF, de ser só COD. A gente tem agora uma nova opção que é inteiramente Free-to-Play, então a gente sabe que isso aqui no Brasil faz muita diferença, porque os jogos aqui no Brasil são extremamente caros, então ter um jogo Free-to-Play que apresente uma experiência similar ao Battlefield é excelente. Então por esses motivos eu quero muito que o Delta Force dê certo, só que assim, nesse momento eu espero que eles melhorem a relação que eu tenho com eles. Como é que eles podem melhorar isso? Justamente, basta lançar o jogo com servidores sul-americanos, vai ser lindo. É a única coisa que eu peço para que isso aconteça, porque se chegar no dia 5 de dezembro e não tiver servidor sul-americano, como eu falei no início desse vídeo, vai ser algo muito triste, não só para mim, mas eu acredito que para muita gente. Eu sei que ninguém vai parar de jogar por causa disso, só por causa disso, tem gente aí que vai continuar jogando, mesmo com 130 de ping, não interessa. Não estou falando mais de uma questão pessoal, algo meu mesmo, que eu estou esclarecendo aqui, estou sendo transparente com vocês. Mas eu estou super aguardando o dia 5 de dezembro para poder ver como é que vai desenrolar essa questão toda, justamente porque não tem mais conteúdo de Battlefield, então a gente pode se dedicar um pouco a outros jogos aqui no canal, pelo menos, que sejam similares ao Battlefield. Já falei de Helllight Lose aqui, vocês não curtem muito, apesar de nos comentários sempre aparecer, ah, tem que ser realista, realista, chega a hora de jogar um jogo realista. Ninguém quer, né? Todo mundo só quer ficar falando blá, blá, blá e acha que hardcore de Battlefield é realista. Não é, não é. Mas enfim, não vou me estender muito nessa questão, não. O Delta Force é uma boa opção aí, que eu espero que dê super certo nesse ano de 2025, que nós já estamos começando a entrar. O fim do ano está logo à vista e o tempo passa rápido. Mas eu já estou enrolando demais vocês, então vou encerrar por aqui, meus queridos. Tudo bem? Então é aquele exercício de sempre de final de vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Relação War, eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha. E aí 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 E aí